Música 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 Conforme a gente prometeu no vídeo de sexta-feira, hoje nós vamos mostrar locações de filmes aqui em Berlim Aqui a gente está num lugar um pouco mais diferente, talvez vocês não reconheçam diretamente, mas é aqui que mora a Lola Tu corra Lola, corra! Também conhecido em alemão como Lola Rent Música Música Então, como eu deixei bem claro na nossa abertura, o nosso primeiro filme, o filme número um da nossa lista de seis filmes que se passam em Berlim, é Corra Lola, corra! Música É um filme bastante legal, é um filme que foi feito no final da década de 90 e ficou bastante famoso mundialmente É... a Lola, ela corre pela cidade inteira, inclusive aqui, na Oberbaum Brookhain Música Esse filme foi filmado depois da queda do muro, caso contrário, ela não poderia atravessar essa ponte como ela faz no filme E na verdade, a Berlim que eles mostram nesse filme é uma Berlim com passagens mágicas aparentemente Porque ela tá num lugar, ela corre e ela já tá no outro Vamos dar uma olhada no mapa como é que funciona essa correria da Lola Música Tudo começa no bairro Mittenau que é onde está o apartamento dela Ela sai correndo e rapidamente vemos os trilhos entre Chalesterstor e Warschauerstrasse que é onde ela atravessa a Oberbaum Brookhain mas é muito estranho que ela está atravessando para o lado errado da cidade porque rapidamente ela já aparece na Françoise de Strasse, para depois se dirigir a Bebelplatz que é onde eles substituíram aqui a Humboldt Universität pelo banco onde o pai dela trabalha Depois a gente vê uma tomada aérea dela atravessando a Praça Gendarmenmarkt que é mais ou menos a reta final dela Depois disso ela vai até o namorado que está em outro bairro muito distante, em Charlottenburg no cruzamento entre as ruas Taurogner e a Osnabruca tudo isso correndo e em apenas 20 minutos Puxa vida, hein? A Lola é um marco na minha vida porque durante muito tempo as pessoas me perguntavam se eu por acaso era muito fã ou se eu estava fazendo cosplay de Lola e eu nunca entendia isso até o dia que eu fui olhar na internet quem era a Lola porque eu nunca tinha assistido filme e não foi a minha surpresa que eu realmente estava fazendo cosplay de Lola por longos 7 anos da minha vida sem saber Então como a gente mostrou no mapa a Lola corre pela cidade inteira ela começou lá no Mitten naquele prédio que a gente mostrou agora nós estamos aqui em Friedrichshain também no limite com Kreuzberg mas ela também passa correndo por Gendarmermarkt que é onde estamos agora que ela passa correndo por aqui e não faz o menor sentido que ela tenha recém atravessado pro lado oriental daí ela passa aqui que é no meio quase no Mitten e também nos dá a deixa para o nosso segundo filme que é o Volta ao Mundo em 80 dias uma corrida muito louca não é bem isso né? mas é uma coisa muito louca esse é um filme de 2004 de Hollywood com Jack Chan é uma comédia maluca baseada no filme no livro do Julius Verne Volta ao Mundo em 80 dias e é uma adaptação para ser mais comédia mais fanfarrão mais pastelão é com certeza e na verdade o filme não se passa em Berlim ele se passa no mundo Volta ao Mundo em 80 dias sim então a cena que representa Londres foi filmada aqui em Gendarmermarkt e a cena que representa Paris foi filmada no Palácio de Charlottenburg também aqui em Berlim mas nunca é dito que eles estão em Berlim o item número 3 da nossa lista é o filme Operação Valkyria que conta uma história verídica de quando Stauffenberg interpretado pelo Tom Cruise no filme tentou assassinar o Hitler criou toda uma trama para tentar assassinar ele ele se passa mais ou menos nesse bairro aqui que era onde tinha a maioria das construções nazistas inclusive este prédio que ele é um dos únicos prédios nazistas que ainda sobraram aqui na cidade de Berlim o governo alemão no mundo real aqui quando eles estavam tentando gravar esse filme eles estavam pensando em não deixar porque o Tom Cruise ele é cientologista e o governo alemão tem uma relação muito ruim com essa igreja, com essa religião que eles chamam com esse culto então ele tem muitas categorias diferentes eles não sabem muito bem o que é eles não gostam basicamente mas eles deixaram porque essa é uma história importante uma história que não foi muito bem contada antes desse filme algumas cenas do Operação Valkyria também foram filmadas nesse prédio aqui onde hoje funciona o memorial da resistência alemã porque foi aqui que eles tramaram toda essa tentativa de matar o Hitler e também foi aqui que infelizmente depois eles acabaram sendo executados o quarto filme da nossa lista se chama Desconhecido pra mim até então ele era desconhecido até eu fazer a lista pra esse vídeo aqui mas o que acontece é que o filme se passa em Berlim se passa aqui na Paris Airplatz e tem cenas aqui no portão de Brandenburgo também o protagonista desse filme é o Liam Neeson uma das cenas mais bombásticas dele é quando explode o Hotel Adlon e ele também passa pela Oberbaum Brook que a gente mostrou anteriormente agora a gente tá aqui no Alexanderplatz pra falar sobre o filme Supremacia Born que muitas pessoas já devem ter assistido um filme de Hollywood de 2004 com o Matt Damon e além do Matt Damon também tem a atriz alemã que fez a Lola esse filme é uma super produção hollywoodiana então ele tem muitas cenas aéreas e cenas incríveis da cidade dá pra ver aqui a Alexanderplatz, dá pra ver a Torre da TV, a Potsdamerplatz, a Oberbaum Brook enfim, é muito legal, tem muitas vistas tanto de noite quanto de dia da cidade esse filme também tem uma cena que talvez não faça sentido nenhum pra quem sabe os cantinhos de Berlim que o Matt Damon tá correndo pela Kantstraße, então ele passa pela estação do zoológico e na próxima sequência ele já tá em Friedrichstraße que é uma estação muito longe da estação do zoológico não faz sentido nenhum, mas pra fins de Hollywood ficou ótimo o Born ele meio que passeia por Berlim inteira né, ele chega pela Autobahn ele vai pela Ostbahnhof e também ele encontra a Nick ali no Weltzeit Uhr que é o relógio do mundo que tem todos os horários dos diversos pontos do mundo uma outra coisa muito interessante sobre o Born é que eles não só gravaram Berlim em Berlim como eles também gravaram Moscou em Berlim tem várias cenas pelas ruas de Berlim, pelas ruas menores, que eles disseram que era Moscou até algumas estações de trem eles meio que disseram que era Moscou então pra quem assistiu o nosso vídeo de sexta-feira com os seis filmes pra aprender alemão e história alemã deve lembrar que a gente terminou aqui nessa estação e agora nós vamos resolver o grande mistério de qual filme foi filmado aqui em Alexanderplatz Sim, o nosso filme número seis é Plano de Voo com a Jodie Foster é um filme que foi gravado por Hollywood, é um filme americano, mas com um diretor alemão então na verdade várias cenas elas não parecem Berlim, elas não remetem a Berlim mas aqui em Alexanderplatz é muito fácil de ver que ela está em Alexanderplatz tem o nomezinho na parede, tem os tijolinhos azuis e tem até uma cena que mostra meio que a estação em geral né e é a cena que tem a Jodie Foster sentada chateada esperando a morte chegar, não sei o que ela está fazendo a gente não viu o filme mas a gente viu fotos e é aqui, estamos aqui em Alexanderplatz e esse é o último filme da nossa lista de hoje Sim mas é claro que com esses filmes nós apenas arranhamos a superfície Berlim é um lugar onde dezenas de filmes foram feitos durante décadas né filmes alemães ou então filmes internacionais então por isso que a gente decidiu fazer um bônus round com três filmes extras né o primeiro desses filmes extras é o James Bond contra Octopus que é um filme antigão do Roger Moore no qual Berlim ainda estava obviamente dividido pelo muro ele passa pelo muro, inclusive ele passa com uma Mercedes pelo Chank Point Charlie Berlim também é palco de filmes que nem saíram ainda como por exemplo a última parte do Jogos Vorazes né A Esperança parte 2 foi filmada aqui em Berlim o Distrito 2 foi filmado no aeroporto Tempohoff a gente já mostrou, a gente já falou sobre isso se você quiser ver mais sobre a locação então do A Esperança parte 2 clica aqui em algum lugar, vai ter um link estamos ansiosos para ver o Tempohoff nos cinemas e para finalizar é um filme que você provavelmente não viu nós não vimos também, é um filme não de Hollywood mas de Bollywood então é da indústria cinematográfica da Índia se chama Dawn 2 e tem uma cena de perseguição no Park Inn que é um dos prédios super altos que tem aqui na Alexanderplatz que o cara desce de cordas das pessoas que estavam perseguindo ele então tem essa grande cena de perseguição no clímax do filme aqui em Berlim é, normalmente na vida real as pessoas se jogam lá do Park Inn com a... como é que eu não? Tipo o Bung Jump da vida? mas não é bem Bung Jump, eu não sei o nome é, eu acho que é uma corda fixa né, que a pessoa só cai assim é, uma queda assistida, a gente não morre no filme mas eu não sei se no filme ele não foi tipo James Bond descendo com a cordinha assim pelo... pois é, a gente não viu o filme difícil de saber talvez a gente tenha que procurar esse filme para dar uma olhada bom, se você gostou desse vídeo então clica em curtir também se inscreve no canal e compartilha com todos os seus amigos também não deixa de curtir a gente no Facebook, de seguir a gente no Instagram e no Twitter que por lá tem sempre coisas legais também até o próximo vídeo tchüss 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 Sobre filmes em alemão para aprender a história alemão Percebeu que a gente finalizou o vídeo aqui E agora eu sou um tabelário Para ir para o Instagram E eu sou o meu filho